Fala, DigiEscolhidos! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Digimon Links. Bem, galera, no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês a como salvar a conta. Muitas pessoas estão me perguntando, Renan, como salvar minha conta do Digimon pra eu não perder minha conta igual aconteceu ou poderia ter acontecido no Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bem, galera, a maneira é bem simples, tá? Eu já tenho minha conta salva, mas existem três maneiras de salvar a sua conta. Hoje eu vou ensinar uma delas, mas basicamente as outras são a mesma coisa, então eu vou salvar minha conta em outro local e vou mostrar pra vocês todo esse processo, tá? Ah, e além disso, depois dessa primeira parte de falar como é que salva a conta, eu falarei sobre os eventos novos e vou gastar minhas gemas também no evento novo, beleza? Então assiste esse vídeo até o final e se você quiser ajudar aí que o Digimon continue aqui no canal, deixa o like, deixa o like, deixa o like aí que eu nem sei quem são os outros youtubers que trazem conteúdo do Digimon Links. Se alguém souber, coloca aí na descrição aí que eu vou entrar em contato com ele, de repente pode marcar de jogar junto um dia. E não sei, porque eu não conheço, eu simplesmente conheci o jogo, fiz uns vídeos e... só. Então vamos aí aprender como é que salva a nossa conta. Bem, galera, a gente tá aqui no Digimon, né? Aqui é a nossa fazenda. E, mano, bem simples, não tem mistério. Você vai clicar aqui na setinha azul, lá no extremo direito, lá da tela, clicou nela, beleza? Tem várias tralhas e opções aqui. Você vai clicar na última, que é Alter, beleza? Clicou nela, apareceu seis opções distintas aqui. Você vai clicar em Transfer. Aí em Transfer vai aparecer três opções. Essa aqui do Insult Transference Code, você vai clicar... Gerar um código e com esse código você vai digitar esse código em outro dispositivo que tem a Digimon Links. E com isso você vai conseguir logar na sua conta. Eu não vou fazer essa opção aqui, porque eu acho ela a menos segura que tem, porque é só um código. Você perder esse código já era. E tem as outras duas opções aqui embaixo. Eu fiz a última, salvar com o Facebook, tá? Ah, isso são por notas, eu já esqueci de... Se eu não me engano, esse primeiro código tem prazo de validade. Então, de tempo em tempo, você tem que gerar um código novo. Então, vale a pena. Essas duas opções são as mais seguras. A logar com a conta da Google Play e a salvar no seu login do Facebook. Eu confesso que eu já tive um problema há anos atrás com outro jogo, que foi o Plants vs. Zombies, em que eu perdi minha conta, mesmo ela estando logada na Google Play. Não sei o que aconteceu, mas eu perdi minha conta logada no Google Play. Então, eu tenho um receio. Então, eu decidi salvar no meu Facebook. O Facebook eu tenho há quase 10 anos, talvez, e nunca perdi ele, nunca passei perto de perder ele. E decidi salvar ele no Facebook. Hoje eu vou lá salvar ele aqui na conta da Google Play, que eu acho que é o que a maioria vai fazer, tá? Porque muitos têm direito de não usar o Facebook, ou usam muito pouco o seu Facebook, ou esquecem a senha com frequência e acabam trocando o perfil, né? Mas vamos lá. Você vai clicar aqui em Login with Google Play. Aí aqui vai falar, ó, que a data do seu jogo, né? Que as informações do seu jogo serão sincronizadas na sua conta do Google Play. E tá aqui, ó. Back with Google Play. Ok, vamos clicar aqui na hora de confirmar. Lembre-se, tem que fazer isso dentro do jogo. O jogo tá fazendo algum loading aqui, que deve ser algum processo pra gente salvar a conta. E falou, pronto, a conta está salva na Google Play. Beleza. E pra você acessar esses dados, você tem que estar na tela de fora do jogo, tá? Não adianta do jogo. Não cometa esse erro, tá? Vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui. Vamos clicar. Transfer. E tá aqui, ó, pronto. Tá logado aqui com o Google Play. Ele não tá dando uma confirmação aqui embaixo, acho estranho. Mas tá linkado com o meu perfil do Facebook também aqui embaixo, tá? O Facebook é a mesma coisa. Você vai clicar, ele vai te dar vários dados pra você confirmar do próprio aplicativo do Facebook, como digite sua senha, faça seu login. Se você já tiver o aplicativo do Facebook instalado no seu smartphone, eu não uso o aplicativo do Facebook, eu prefiro usar o navegador, não vai perguntar nada. Vai simplesmente vincular e talvez tenha só que dar uma confirmaçãozinha básica, só, mas é isso. E beleza, a gente salvou nossa conta, né? Então o que a gente vai fazer agora? Eu tenho aqui o meu celular, mostrando pra vocês. Ele tem o seguinte problema. Diferente do Yu-Gi-Oh! Em que você consegue estar jogando aqui, parar, no caso eu uso o Nox pra jogar, fechar o Nox, deitar na cama pra dormir, jogar mais 15 minutinhos, meia hora no celular. O Digimon possibilita isso, mas de uma maneira meio burra e demorada, tá? Se eu logar aqui no celular, o jogo vai precisar baixar vários dados de novo, vai demorar bastante, é um procedimento demorado, então muitas vezes eu prefiro não jogar nem no celular, deixar só o logado no Nox. Mas nesse momento eu vou fazer o seguinte, deslogar no celular pra ele deslogar no Nox, e depois eu vou logar de novo no Nox pra vocês verem como é que é o procedimento, beleza? Bem, galera, voltamos aqui. Estamos na tela de abertura do jogo. E o que que acontece? Opa, peraí que tá apertando o erro aqui. E o que que acontece? Nós temos aqui um outro código, que meu user code não é esse, quem me tem adicionado sabe um, eu começo com 7169, esse aqui é 7.6. O que que acontece? É como se você ficasse instalado o jogo num celular. Então não tá meu save aqui. Aí o que que você vai fazer? Você, nessa tela, não pode ser em outra, tá? Você vai clicar em Transfer, e aqui tem as três opções, né? A gente acabou de fazer pela Google Play, então eu vou mostrar como é que é pela Google Play. Você vai clicar aqui em With com a Google Play, aí vai confirmar Back With aqui, ele já vai apitar minha conta, ó lá, aqui tá meu ID certinho, que é o 71694957, e tá meu nick aqui que é Cap Sparrow, Capitão Sparrow. Então vamos lá clicar em Yes. Pronto. Já foi, ele vai reiniciar o jogo. Vamos lá. Tô deixando a tela rodar aqui agora sem corte, que é pra gente, é... pra você não ter dúvida do que tá acontecendo e tudo mais, né? Que às vezes o corte pode... Ajuda muito a deixar o vídeo dinâmico, mas às vezes pode deixar uma ou outra pessoa meio confusa, né? Então aqui rodando sem corte. Ó, já trocou lá em cima, já tá logado na minha conta. Aí vou clicar aqui pra continuar. Tá criando a farm aqui embaixo, a fazenda, e acho que a gente já vai logar no jogo direto. Sim, logamos no jogo direto aqui. Acabo de descobrir o seguinte, salvar pelo Google Play é melhor do que pelo Facebook. Porque pelo Facebook, você tem que fazer um download inteiro todo de novo do jogo. E isso não é bom. Pode salvar nos dois, eu salvei... Minha conta salva nos dois aqui, eu vou confirmar com vocês aqui, alter, aqui transfer. Tá minha conta salva no Facebook e na Google Play. Na Google Play não tem nenhuma confirmação embaixo, mas tá salva, a gente acabou de logar com ela, né? Mas, por via das dúvidas, também salva. Se você puder salvar nos dois, se não só na Google Play, se não só no Facebook, o que você iria achar melhor, você é livre pra isso. E bem, galera, aqui já vai encerrar já o assunto desse negócio de salvar a conta. Se você tem alguma dúvida, coloca aí embaixo pra galera te ajudar e pra você também se ajudar. E também pra... Eu também tento te ajudar, né? E agora eu vou falar de algumas coisas, tá? O jogo tá com alguns eventos novos, mano, e uns eventos bem, bem da hora mesmo. Vamos começar aqui, com essa parte aqui, training. Você agora tá tendo um food com muito mais efeito do que teria normalmente, por exemplo. Eu lembro que pra você desevoluir um desmão hook, você gastar 23. Eu não tenho nenhum hook pra usar aqui, mas, ó, cada carne, ela vai tá dando 50% a mais de XP, né? Uma vez e meia, né? Ela mais uma vez, ó. Vou dar uma. Ela vai dar, ó. Tá bombando aqui o cara, tá ligado? Eu gastaria... Eu tô tendo uma economia de... Uma boa economia aqui. Vamos botar o Gorgomu em level 30. Ó. Pronto, ó. Tá level 30. Cara, tá GG isso aqui, né, mano? Botando no level 30, os outros aqui a gente deixa quieto mesmo. Outra coisa também aqui é esse extra look rate, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma forma de você encantar os jimões. Eu vou explicar melhor num vídeo separado, que isso aqui acho que é um assunto mais prolongado. Mas isso aqui também tá com o efeito dobrado, ó, tá? Dupla chance de acontecer, tá? Isso aqui é uma coisa pra você aumentar a resistência e outras coisas do jimão. Aumentar a sorte dele também. Mas eu deixo isso pra um vídeo separado, senão vai ficar muito longo aqui, tá? Uma outra coisa muito importante que eu acho que talvez seja uma das melhores coisas desse evento são os dois itens a seguir que eu vou falar. Primeiro tem essa Tower of Digievolution, que é um evento. Não sei até onde ele vai, tá? Eu joguei ele aqui, eu resetei ele uma vez, né? Passei todos os levels. Easy, 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 easy. E cheguei aqui no Luz de novo. É a Luz de novo, que também é easy, mas tá comendo mais estamina. Não fiz, tá? Não vou fazer aqui agora no vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas assim que eu souber até onde esse evento chega, eu falo pra vocês, coloco lá no Discord, alguma coisa assim. Mas é bem legal, que é Tower of Digievolution, Cyber Leomon. Provavelmente lá no final você vai encontrar o Cyber Leomon. Não sei quantos níveis devem ser, talvez 10, talvez 20. É... Só jogando pra saber, mas parece da hora, porque é mais coisa pra você fazer no jogo, né? Porque muitas pessoas reclamaram que já terminaram as Normal Quests. Eu não terminei a Normal Quests, pra ele é 18, vai até a 19, tem só essa e mais um. Mas é bem legal. Mas o mais legal é isso aqui, é o Daily Quest, mano. O Daily Quest está com todos os dias abertos, mano. Todos os dias. Você antigamente tinha que esperar. Hoje o dia que eu estou gravando é segunda-feira. Então segunda-feira... Segunda-feira é fogo? É. Segunda-feira é fogo, né? É certo mesmo? Acho que é. Acho que segunda-feira é... Ih, mano. Tá foda. É que tá em inglês esse bagulho aqui. Acho que segunda-feira é fogo. Não sou burro. Então segunda-feira é fogo. E se eu quisesse jogar Natureza, Água, Trovão, Dark, Luz? Eu ia ter que esperar um outro dia abrir, mas atualmente estão todos abertos. Então, mano, quem mais stamina aí, pega logo o que você quer pegar aí, mano, e forma o teu grupinho com os amigos que vai ser GG. E o último evento... É, agora tá cheio de evento o Digimon pra aqui. Tava reclamando que não tinha tanta coisa pra fazer no jogo assim. Tem agora um novo evento. Ih, vou ter alguma missão. Não sei qual é. Deixa eu ver. Ó, a gente pegou 5 geminhas aqui, né, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? 5 em 5 a gente pega. Outro evento que tem aqui é esse evento aqui. É o Dark Masters Capture. Saiu aquele evento lá do Omega Mon. Então, quem pegou o Omega Mon pegou, quem não pegou, não pegou. E esse evento aqui do Dark Masters Capture, ele é interessante porque você vai gastar e você vai ter chance de pegar um a um... É, esses Digimon das Trevas aqui. Tem aqui o Metal Sidramon, o Pinóquio aqui, esse aqui, o Machine Dramon aqui, que é muito foda, o Pedro Digimon, que a gente tinha um e perdemos. E eles ainda vão vir com legaça skill de level 3 ou maior na compra de 10, né? Então, eu falo o seguinte, eu vou gastar, eu tô com 237 gemas aqui, tá? Pra quem pergunta, Renan, como é que você consegue tanta gemas assim? Galera, eu simplesmente não gasto, eu gasto só nos vídeos, entendeu? Então, se tem um vídeo por semana, dois vídeos por semana, é o que eu acumulei de uma semana pra outra, galera. Só isso, tá? E também não gasto, também abrindo nada, nem recitando de personagens, não gasto nessas coisas. Lá no começo eu gastava, mas agora eu acho melhor não gastar porque você tá ganhando pouco, então, mano, tem que fazer valer muito. Então, eu vou capturar 10 Digimons aqui. O Piné Digimon é da hora, o Magna, o Machine Dramon é da hora, os outros dois eu não curto muito não. Vamos ver quais vem, né? Vou gastar 200 aqui. Vamos lá, vamos lá. Opa, veio o dourado aqui vermelho, pode ser alguma coisa boa. Vamos ver. Olha, vem esse bosta, cara. Super raro. Esse é super raro, GG, tranquilo. Vamos confiar no jogo. Vamos pular, então. Eu peguei o cocô gigante. Não, eu não queria um cocô, mano. Não, fantasia, não. É, essa é da hora, essa é legal, né? Gatinho, não? Tá vindo best-nete campeão, né? Ah, só falava de uma chance, já veio um Rook. Outro Rook. Outro Rook. Pô, não tá acabando. Vem um... Não, pô, não vai vir nenhum dos caras roubados? Ah, esculacho. Caraca, não veio nem... Pô, e nenhum deles veio com Legacy Skill, é isso mesmo? O último aqui veio, todos eles vieram com level 3. Isso é, vocês não me tiram nessa parte não, mas achei ruim que eu gastei minhas gemas todinhas e não consegui nada, mano. E bem, galera, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o like se esse vídeo também te ajudou de alguma maneira, se te informou de outra maneira. Os vídeos de Digimon Links ficam bem abaixo ainda da média aqui, mas é uma série que eu gosto, gostei do game, quero gostar. Então a gente precisa do like. Se você tem amigos que jogam, apresente o canal pra ele, tá? Tô tentando me esforçar ao máximo pra trazer vídeos de Digimon Link aqui, mas eu também preciso contar com a ajuda de vocês, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Tem outros vídeos de Digimon aí, então assiste aí a lista aí, vê se tem alguma coisa que te ajuda também. E é isso, também tem Yu-Gi-Oh!, obviamente, então tá trazendo outros jogos do celular aleatoriamente aqui pro canal também. Espero que tudo esteja ajudando você, beleza? Então é isso, galera. Valeu! Tamo junto! Fui!